Parceria forte também, sua telespectador, DDD3399111443, nesse instante eu digo, tirou foto da ceia de ontem, manda pra gente, vamos ao recado do telespectador aqui no telão, deixa eu agradecer a turma que tá acompanhando a gente na fanpage da TV Leste no Facebook, é, manda o link aí nos grupos da família, fala, acorda pra palhada, vai com balanço geral, que é informação, corta na alta aqui. Aí, ó, lá, espia, Lamonier, meu filho, isso é agora, ao vivasso, isso é o almoço, espia, ah, linguiçinha, tudo arrumadinho aqui, os linguiçinhos, esses são espertos, rapaz, tem gente que chega e serve com a mesma vasilha de ontem, né, o desse tá cortadinho lá, ó, onde que é isso, hein? Boa tarde, Nico, nós comemoramos hoje, vamos almoçar aí, ó, esse é de hoje mesmo, é, ué, nós vamos almoçar, nós aceitamos. Onde que é, Marli, esse almoço aí? Ela mandou, Valver? Ó, o Gabigol enchendo a paciência, aonde que é, ela mandou a localização aí, Valver? É? Não, porque hoje não tem problema, é feriado, pra nós tá normal, né? Mas, ah, você pode almoçar aos três, três e meia, quatro, é, dá nada não, sou, dá nada não, é, olha, suco de acerola no maracujá, eita, nós! Próxima! Amo, Marli, vocês tão bem, hein? Oi, Nico, boa tarde, sou a Giovana do Altinópolis, quero aproveitar a audiência do OBG, e aqui tem audiência mesmo, viu, filho? É, 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 pra mandar um feliz aniversário pra minha filha Isabela, que completa 17 anos hoje, que você, Isa, diz a Giovana, realize todos os seus sonhos, te amo, filha, que moça linda, aniversariando no dia do menino Jesus, aí tem moral, hein? Você acredita nascido no dia 25? Eu não, hã? Eu não, tá bom demais, 19 de outubro, um beijo pra Isa, viu, Giovana? Fala, Nico, aqui é o Pedro Boaventura, curtindo o início de recesso na advocacia, deitado aqui no sofá, Pedrão, que além de um excelente advogado, é fenômeno também no violão, já fez sexta musical com a gente aqui, obrigado pela audiência, a audiência é de qualidade, tamo junto, garoto, Deus te abençoe, esse é, é telespectador assíduo do Balanço Geral, aí, ó, boa tarde, Nico, sou o gesto de Governador Valadares, família reunida no Natal, Feliz Natal a vocês, mais uma vez, parabéns, vocês são nota mil, e é o momento do amigo oculto, a lá ganhou uma sandália, rapaz, hã? Deixa eu ver se você identifica com esse presente, ganhou um perfume, esse ganhou videogame, esse que ganhou o que, hein, ô Nike? Hã? Não, rapaz, você ganhou um negócio aqui, ó, tem, tem, perfume também? É, Havaianas é caro, hã? É, mas aqui, já tinha acabado tudo, viu, diretor, aqui, ó, tava esvazio, tinha mais nada aí, não, acabou o milho, acabou a pipoca, beijo pro César e Gerson, próxima! Rapaz, e aqui foi organizado o negócio aí, ó, vai ter a cena de Natal, todo mundo tem que vir com roupa vermelha, ó, todo mundo obedeceu, Essa moça aqui não obedeceu, não, tá misturado com branco, não, tá de vermelho também, tá, é, deu sorte que elas aí, ó, Nico, feliz Natal a todos vocês, sou o Sebastião do Ideal e Patinga, Sebastião, meu filho, na... Cadê a... Ah, as criancinhas estão de vermelho também, ô, Sebastião, o ano que vem, vem, vem aqui dia que vai cair o Natal o ano que vem, Eu vou lá na casa do Sebastião o ano que vem, hã? Vou! O ano que vem vocês devem escolher outra cor, né, diretor? Deve ser o quê, ô, o ano que vem, outra... Cada ano uma cor, né? Eles que... É, eles que mandam, pode ser verde, hã? Vai ser uma quarta-feira o ano que vem, o ano que vem, se papai do céu der vida e saúde, né, gente? Sem soberba, né? É, um beijo pra vocês aí, que bom gosto, hein? Nico, nossa família te deseja um Feliz Natal, o BG é o melhor programa de notícias do Leste Mineiro, viu? Viu? E essa família é minha alma mesmo, e moram aqui, ó, pode abrir aqui, não abre não, mas se você abrir meu peito aqui, o médico mexer, só cardiologista pra mexer aqui, vai ver que eles estão dentro do meu coração, mas não vai, ninguém vai mexer agora não, é? Só quando eu tiver 150, o BG é o melhor programa de notícias do Leste Mineiro, parabéns a todos os integrantes dessa equipe, forte abraço, e que Jesus abençoe a sua vida hoje e sempre. Ricardo, mora no meu coração, Poliana, Carol e Alícia, pensa numa família de gente bonita, e eles estão me devendo um jantar na casa deles, e um fim de semana lá em Pedra Azul, questão de Pedra Azul também. Tá chegando firme com a gente aí, a partir de janeiro aí, viu, diretor? É, vai entrar firme com a gente no Merchan aí, aqui você deixa, dá tempo a mais um? Então, próximo, eu gostei das fotos aí, ó, aí ó, Natal iluminado, Feliz Natal pra todos vocês que fazem esse programa, Nico, boa tarde. Na foto está minha esposa, Iara, a grávida mais linda, estamos com tantas horas pra chegada da Angelina. É, Renan, será que ainda vem esse ano? Acho que já vem esse ano, já, diretor? É, já tá, acho que vai nascendo ao meu 23 ainda, hein? Renan, um beijo pra ela, pra grávida mais linda do mundo, e pra Angelina, que está aí sendo gerada com muito, com muito conforto, né, e com muito carinho, isso que é importante. Daqui a pouquinho tem mais, pode mandar sua mensagem no DDD 33 99 111 14 43.